Fala galera! Beleza? Ah, que deve ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Crossfire aqui no canal, episódio número 5 da nossa série de Crossfire. E galera, queria avisar uma coisinha aqui ó, vou aqui no meu baú, vou mostrar uma coisa para vocês, galera, olha a arma que eu comprei, a sniper que eu queria galera, sim eu comprei aquela sniper, eu vendi aquela outra sniper horrível, que era péssima, essa aqui eu não vou vender, eu vou deixar ela aqui, mas não dá para vender mesmo né? Então, eu vou entrar em uma partidinha com a sniper e eu já volto, beleza? E então galera, estamos aqui na partida de CF Crossfire, e vamos lá né? Eu preciso comprar uma faca nova ou um martelo, sei lá, porque essa daqui não está ajudando muito, eita nós, já morri, né? Eita, vai ser difícil essa galera, eita, eu joguei a granada do meu lado, Eita, o que foi isso? Olha aí ó, galera, eu vou ficar sem falar um tempinho, porque eu estou me concentrando, eita, a mulher está aqui sim, Ixi galera, está difícil, nossa, e galera, para não esquecer, estou jogando modo boot, Ah, mano, que isso? Até no instant eu estava bom, nossa, quanta gente, tem muita gente galera, eita, vou esconder, essa daqui é a sniper que eu comprei galera, está na minha mão, Eu acho que eu virei agora, 6x4, 7x4, beleza? 態os, beleza? Boa, 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 nossa, o cara está aqui em cima galera, eita, ah, mira! Beleza, vamos jogar a granada aqui, nossa, ela voa, boa, são 5 minutos galera, não é de kill, vamos, aparece, não apareceu, nossa, já faltou 2 minutos galera, e galera, eu tinha gravado um vídeo de crossfire online muito legal galera, e na hora que eu mandei, o youtube mostrou assim que o youtube excluiu simplesmente o meu vídeo, porque o vídeo era muito longo, mas galera, vídeo muito longo, 16 minutos, eu não acho, achei isso muito estranho, não gostei não, o vídeo ficou muito legal, editei ele, bom, mas o youtube simplesmente excluiu o vídeo, nossa galera, boa, eita, boa, eita, boa, Beleza, vamo, Ah, eu não vi, porque essa mulher tava aqui, nossa, eu joguei aqui no meu lado, que que foi isso cara, nossa, eu tomei só dando um headshot, Vamos andar, um minuto galera, falta, pra acabar a partida, eu to com 25, ta 25 a 8, deixa eu só aparecer, faltam segundos, 40 segundos, 26, 26, 27, boa galera, boa, vamos pelo menos fazer umas 30, uns 30 pontos, seria legal, vamos tentar, ah não, acho que não vai dar 30, 27, 28, 28, Nossa, Nossa, Ah, não vai dar não galera, 29 galera, mas a gente ganhou 29 pontos com, nossa, amei essa sniper, e como eu comprei ela, eu vendi aquelas outras, algumas armas ruins que eu tinha, e eu comprei ela, beleza, Mas o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixe seu like, não se esqueça do favorito, comente, e se vocês gostam de crossfiles, já não se esquece do seu like, que ajuda muito o canal, beleza, o vídeo vai ficando por aqui, tchau, e fui! E aí E aí